A crise no leste europeu atingiu seu ponto mais crítico, segundo Ivan Kleber, correspondente da TV Jornal da Cidade Online no Reino Unido. O presidente da Polônia fez um pronunciamento à nação, afirmando que as forças armadas da Polônia estão em alerta máximo, devido a crise na fronteira com a Bielorrússia. Não bastasse isso, a Rússia estaria planejando invadir a Ucrânia. Acredita-se que 90 mil soldados russos estariam indo em direção ao país vizinho. E você, acredita em uma guerra? Deixe aí seu comentário no canal. E se puder se inscreva. E aí E aí E aí E aí E aí